A minha interpretação é diferente. Não, a minha interpretação é diferente. Não, eu estou dizendo justamente o que se especula. Não, o Pazuello era oficial da ativa, o Pazuello era oficial da ativa quando foi ministro, nunca largou a situação. O que o Exército está fazendo com o Mauro Cid nesse momento é parte do acordo velado que já foi feito há algum tempo com o Mauro Cid. Para o Mauro Cid calar a boca e receber todas as punições que o Exército por trás segura e sustenta ele. Já foi garantido a ele a aposentadoria e especificamente o dinheiro para a esposa. Você sabe que se o Mauro Cid for expulso do Exército, a esposa dele vai continuar recebendo a coisa como se o Mauro Cid tivesse morrido. O Exército conseguiu criar essa abominação. Quer dizer, o militar nunca paga pelos seus atos no momento em que ele nunca está na balança a família do militar. Ele pode fazer o que ele bem entender porque a família dele vai continuar recebendo sem maiores problemas. O que leva a você tentar convencer o militar a não fazer alguma coisa? Olha, é difícil, porque eles têm toda a proteção do mundo. E o que o Exército fez ali foi dizer isso para o Mauro Cid. Pode aguentar a bronca aí, cala a sua boca, aceita toda a situação porque por trás estamos nós e a demonstração está aqui na sua farda. É isso. Mas ele pode ser condenado pela justiça brasileira. E daí vai fazer o quê? Não, ele pode ser preso. Ele vai ser preso em unidade militar, Conde. Você já ficou preso em unidade militar? É tipo um spa, né? Olha, Conde, eu já estive em hotéis pagando com qualidade menor do que prisões em unidades militares. Olha... Especialmente para oficiais graduados como coronel. Só para fazer um paralelo, né? Aqui, se um trabalhador que ganha salário mínimo morre, a esposa dele vai ter que emprestar dinheiro para pagar o caixão do enterro dele. E no Exército, no Brasil, se forçar mais o brasileiro, se um oficial morre, o salário dele vai para a esposa e acabou... Não, ele não precisa nem morrer, desculpa. É, não. Ele foi expulso. Exatamente. A comparação não é essa. A comparação é a seguinte, um professor universitário, se ele for demitido do serviço público, ele é demitido do serviço público e a família dele não recebe nada. Grande abraço para você, um abraço, pronto, final. Se ele roubar alguma coisa e for demitido, é um pé na bunda e ele ainda vai responder criminalmente. Um militar, não. Um militar, se ele fizer o que o Mauricídio fez, tentar golpe, fizer toda essa situação, porque isso é só as provas que a gente tem. Terrorista. Pode ter muita coisa por trás. Agora, no Exército, o que acontece? Ele vai ser expulso do Exército e a esposa e as filhas dele, os filhos dele, seguem recebendo o salário como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo, só que é um acordo que o Exército fez. O Exército está apoiando o Mauricídio e está dizendo claramente para o Legislativo, não venham tentar punir gente nossa. Esse é o recado do Mauricídio de ir fazer o depoimento de uniforme. E o Legislativo brasileiro está achando maravilhoso, aplaudindo, e sempre tem um ou outro idiota para falar, não, é um oficial super condecorado. Sim, oficiais condecorados não podem mais ser punidos. É isso que o Exército está dizendo para o mundo civil? Parece que é, onde a gente vai voltar à mesma situação. E o que mais me incomoda é o seguinte, que quando começou essa CPI, disseram assim, não, o governo vai ter maioria. Cadê a maioria do governo? A maioria do governo é para aceitar a Magno Malta numa segunda vice-presidência, para ver aquela criatura estapafúrdia falando asneira sentada na mesa? É para isso que se tem uma segunda presidência? É para isso que o governo tem maioria? Quer dizer, na realidade, o Condição está sendo uma enorme perda de tempo, um desgaste horroroso para o governo, que não levou a sério como deveria levar.